Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá É medrezada, é medrezada, pás Esquire esse bagulho de melodia aí, hoje não Hoje é só putaria, caralho, oxi Botei Zão Paulo, atejando tudo escuro na viela A camisinha explodiu quando eu botei o pau na tcheca Tive que improvisar, pra comer a xereca dela Bixiga no pau pra não encher a bixiga dela Bixiga no pau pra não encher a bixiga dela Vai, bixiga no pau pra não encher a bixiga dela Bixiga no pau pra não encher a bixiga dela Mas eu toquei Zão de vaca no corpo da piranha Eu toquei Zão de vaca no corpo da piranha Senta, senta, senta Senta, 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 senta Para no chão e fica, tá? Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, senta Que calvo já torta Senta, senta, senta Oi, senta, senta Com a tua rotina torta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Com a tcheca DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né, aí cê gosta né Botei Zão Paulo, atejando tudo escuro na viela A camisinha explodiu quando eu botei o pau na tcheca Tive que improvisar pra comer a xereca dela Bixiga no pau pra não encher a bexiga dela Bixiga no pau pra não encher a bexiga dela Bixiga no pau pra não encher a bexiga dela Bixiga no pau pra não encher a bexiga dela Mas eu taquei Zão de vaca no corpo da piranha Senta, senta, senta Para no chão e fica tá Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, dedicando já torta Senta, senta, senta Oi, senta, senta Senta, senta Senta, senta, sério